Oi gente, onde é que eu tô maluco? Olha esses pigs. Eu acabei entrando esse mapa aqui gente, tem um caixa. Ai, morri. E essa música? Meme do caixão. Valeu. Mas exatamente, o que a gente tá fazendo aqui no mundo do meme do caixão na Pig? Ai, minha cara, tô fechando a porta. O que é isso? Totalmente, é o meme do caixão. Não. Olha o que que tem ali. É totalmente o meme do caixão. O que é isso? Baldi, George, Dodd. O guarda. Tem o guarda. Esse daí, Aziz, a professora, o Puppet. Quantos tem mais? Scream? Tem todos os memes do caixão. Aqui. Que eu vejo em vários vídeos. O meme do caixão. O meme do caixão na Pig. Que exatamente é nesse ponto. Pera aí. Aquele YouTube palhaço. Mas olha o YouTube palhaço. Então foi ele que criou. O meme do caixão. O meme do caixão. O meme do caixão. Pera aí, pera aí. Falta uma coisa aqui. Falta uma coisa pra animar. Falta uma coisa. Eu acho que é outro. Barra e dança. Eu vou botar o 2 aqui. Pera aí. 3. Barra e dança. 3. Aê. Dá pra bom jeito de começar o vídeo. Então solta a vinheta aí. O que é o vídeo? Ok, gente. Nós estamos aqui como? Dançando. Dançando. Será que tem alguma coisa aqui no inventário? Vamos ver. Vamos ver. Tem nada pra inventário. Então já que a gente já começou aqui dançando. Legalzão. Tem que ter uma coisa humana. Muito meme do caixão. Então vamos jogar pique, gente. Amanhã, gente. Lembrando. Amanhã o capítulo 12 vai chegar. Vai chegar. E vai ter live do Toa. Gente. Então vai lá. Pesquisa. Y Toa. GB. E vai aparecer ali a live dele do capítulo 12. Pode chegar a qualquer momento. Eu duvido que vai chegar mais ou menos 8 horas. 8 horas ou 7 horas. Que o Minitor, quando ele tava fazendo o capítulo 11, demorou muito. Então, vamos jogar pique. Pronto, gente. Já estamos aqui na pique. Acabei de entrar. Estamos com 240 contos. Ok. Estamos aqui no mapa da Bune, né? Que é o mapa da Coelha. Que foi a penúltipla. Viu ela. Não tem um cara aqui com um corpo em vi... Isso é esquisito. Vou botar ali, moleque. Já foi? Adeus, robô. Meu amigo. Já tava na hora de escapar, né? O robô... O robô só foi embora. Só pra se esconder. Olha ali. Ele tinha deixado a armadilha. Ele tinha deixado a armadilha. E eu pulrei a armadilha. E só fui me embora. Só fui me embora. Ah, moleque, famita. Mano, olha uma carta ali escrita. Então, vamos nessa, gente. Mas se você... Mas se você quiser também... Botar... Quer receber um monte de comandos. É só botar o barra help, ok, gente? Se você botar o barra help, vai aparecer um monte de comandos. Pra vocês, beleza? Vamos ver isso aqui. Uma partida é... Hospital Chapner 6. De novo. Eu quero bot. Bot. Ixi, cada voto. Bot player. Vamos lá, infectio. Me ajuda. Ae. Não, já vamos perder, meu irmão. Meu irmão, chegou a salvação. Chegou não. Chegou não. Salvação. Dê, 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 dê. O que que tu tá fazendo aqui, hein? Gente, o meu irmão acabou de entrar aqui no jogo. A gente pode ver, ó. Cadê? Ó. Cadê? Aqui, ó. Amigo. O nome dele só é like, sabe? Porque ele tá na conta do pai. Não, mas vou botar aqui, ó. Sou go... Nenhum personagem. Mas já dou, que eu não sei nem como gravar. Já tem várias skins. Já acharam cartão muito rápido? É a música do Mário Castilho. Saudades, garoto. Já acharam cartão muito rápido? E eu vou achar você e vou te pegar. Já acharam muito rápido. Eu sou mais rápido do que o cocô. Mais rápido do que uma bala. Mais rápido do que uma lua ou uma antiga. Opa! Opa! Encontrou um garotinho aqui, ó. Oi, Dani. Não me pega. Deixa eu por último. Deixa eu ter uma armadilha aqui, ó. Mas não é? Então, beleza. O cara tá cercado. Peguei. E foi pego, foi? Tem outro. Eu sei que tem outro. Eu sei que tem outro por aqui. Só não vou te chorar. Ai! Socorro! Ai! Esqueci que ela pode atirar de longe. Você vai ver, garoto! Você vai ver! Roxa, roxa, roxa. Eu sei que tem um garoto ali. Não adianta que dentro tem a arma. Se logo, personagem. Eu sei que tem alguém ali. Eu falei que tinha alguém aqui. Subiram. O garoto nobe que subiu. Quem pisou numa armadilha? Foi o garoto nobe. Ele tá lá em cima. Oi, Dani! Oi! Eu me quito aí pra tomar uma cervejinha. Mano, ele tá pisando em todas as minhas armadilhas. Mas onde é que ele tá? Precisa nem perguntar. Não! Toma! Tem outro aqui. Tem? Ah, tá vendo. Caraca, tanto? Dois? Tá saindo e entrando. Saindo e entrando. Se algum de vocês dá cenoura alguma coisa. Vem aqui! Tá saindo uma... Toma mais um! Quer saber de uma coisa? Oi, Dani. Oi, Dani! Ih, ele deixou um papo na minha cara. Ai! Deixa eu ter uma armadilha aqui onde eles nascem. Eu quero que esse senhor nascer e já era. Mas e a gente pular pra dar cenoura? Pulei. Vamos dar a sua armadilha. Pulei por cima da outra. Cadê tu? 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 Olha! Outra armadilha aqui. Ah, não! Alguém nasceu! E eu usei o cartão. Não deixa eu pular na minha cara, não! Tu, você tá aqui! Vem aqui! Volta aqui! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Daniel! Daniel! Uma dúvida! Cadê a garota? Vai aí, play! Vem aí ainda que tá, garota! Olha aí! Tô olhando... Ah! Olha! Fica olhando ela! Ela tá lá! Pode ter escapado! Ela vai tá cercada! Tá saindo! Ai, não é aqui! Ela pegou o martelo! Ela ainda tá na porta! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Tô chegando! Cheguei! E agora? E agora já era pra ela. Vem! Ih, já era! Boa! Já era mesmo pra ela! Já era, tá bonzinho aí! Deu um dia essa relaxada na minha cama, né? Não é? Eu não ia ao canto! Não, irmão! É o mesmo! O mesmo! Opa! É, bota 10! Esqueci alguma coisa! Minha equipa com o meu marido! Deixa eu ver se eu quero fazer com ela! Tu não tá com guarda? Tu não tinha comprado guarda? Comprei não, né? Vocês estavam na minha cama! Meus aposentos! E agora eu... Vou... Vou tratar de ir pra comer, irmão! Pode ir pro computador ou... Tô gravando! Posso ir embora? Outpost! Outpost! Eu não tenho outpost! Tão na bunda? Tão na bunda? Fechou a bunda! 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 Play, 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 play player... Play, play, play... Play, play, play... intelligence! eu não vou ter mas bom gente, esses vídeos você tem que gostar, se gostar, deixar e se inscrever no canal, adianta o sininho para receber todos os vídeos de notificação até a nossa novinha de galera falou eu vou dar pede que terminar com estilo, tem que terminar com estilo Sabe por que tem que terminar com o estilo? Desse jeito, ó Ó, ó Peraí, falta tudo, Dani Falta tudo, Dani Peraí, gente, Dani Tá chegando aqui, ó, papalhaçada Papalhaçada Agora você vem aqui, ó Vem aqui, ó, vai rápido, Dani Então, a nova técnica, gente A gente agacha A do próximo vídeo, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!